Não foi coincidência encontrar contigo Talvez seja o nosso destino Eu quero dormir outra vez em teu peito E depois acordar com seus beijos Teu sexto sentido ainda sonha comigo Sei que logo estaremos unidos Teu sorriso travesso ainda vive comigo Nós estamos no mesmo caminho Meu coração está em suas mãos E não me deixes cair Você sabe que estou Preso em suas mãos Te envio poema de melpo e letra Te envio canções pra que você entenda Te envio minhas fotos pra que você me veja Não estamos juntos mas tenho certeza Assim eu espero que nunca se esqueça Que meu coração está em suas mãos Cuidado, muito cuidado Que meu coração está em suas mãos Não perco a esperança De encontrar contigo Não importa o que diga o destino Eu quero manter teu perfume comigo E viver um amor proibido Meu coração está em seu coração Meu coração está em suas mãos Cuidado, muito cuidado Te envio poema de melpo e letra Te envio canções pra que você entenda E envio minhas fotos pra que você entenda E envio minhas fotos pra que você me veja Não estamos juntos mas tenho certeza Assim eu espero que nunca se esqueça Assim eu espero que nunca se esqueça E meu coração está em suas mãos Cuidado, cuidado, muito cuidado Cuidado, muito cuidado Vem ficar comigo Estou em suas mãos Não importa o que diga o destino Te quero aqui comigo Eu quero ter seus lábios Teu carinho e seu sorriso Te envio poema de melpo e letra Te envio canções pra que você entenda Te envio minhas fotos pra que você me veja Não estamos juntos mas tenho certeza Assim eu espero que nunca se esqueça Que meu coração está em suas mãos Cuidado, cuidado Que meu coração está em suas mãos Que meu coração está em suas mãos Que meu coração está em suas mãos Deixem-se Obrigado.